Olá, e aí, tudo bem? Vamos crescer um pouco mais nessa arte maravilhosa que é a arte de tocar violão, arte musical. Bora lá! Quero deixar uns recadinhos básicos para a gente poder crescer junto também. Que você se inscreva, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva e vai dar uma olhadinha lá que tem um material muito bom, material muito bacana, estou falando sobre diversos assuntos musicais, mas tem composições minhas também, e vai te ajudar a tocar, a entender melhor a música. Então hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente tem dificuldades ainda, que é como entrar afinado, como cantar afinado, como achar a sua tonalidade ideal. Bom, toda música, quando você vai aprender, quando você começa a aprender a praticar aquela música, ela tem uma tonalidade, toda música tem uma tonalidade, e é isso que você deve saber no primeiro momento. E aí, eu quero pegar como exemplo, para a gente poder trabalhar aqui, a música Smile, que é a canção de Charlie Chaplin, mas também tem uma versão do Djavan que se chama Sorri, né? E eu vou dar um exemplo aqui para você em Dó Maior, primeiramente. Então, peguei a música lá, vi a tonalidade dela, Dó Maior. O que eu tenho que fazer para entrar cantando afinado essa música? Primeiramente, você nunca entra cantando sem o instrumento, né? Nunca cantando sem o instrumento. Toca primeiro o instrumento, a tonalidade, o primeiro acorde ali, ó, para você ter uma referência, ok? Segundo, ache as primeiras notas da melodia. Então, a primeira nota da melodia dessa música é um Sol. A segunda é um Dó. Sorri, sorri. Aqui, achei em outra região. Pronto. E aí, eu já vou conseguir cantar ela afinada desde o começo, já não tenho mais, não tenho como errar, certo? Então, achei a minha tonalidade. Beleza, cantamos ela. Porém, em determinada parte da música, às vezes está alto ou baixo para a minha voz. O que eu vou fazer? Eu vou achar, procurar agora a minha tonalidade ideal. Então, eu peguei em Dó, achei que não estava bom. É um exemplo só. Achei que não estava bom. Se estiver baixo, se eu achar que está baixo, eu vou subir. Qual o próximo acorde que vem depois de Dó? Dó, Ré. Então, agora vamos experimentar na tonalidade Ré. Bom, as primeiras notas eram Sol e Dó, quando a tonalidade era Dó. Em Ré, então, eu subi um tom, eu vou subir essas duas notas também um tom. Vai ficar Lá e Ré. Olha, ele já ficou um pouco mais alto. Ok. Então, subi. Vamos supor que em Ré ficou bom para mim. Eu toco as duas primeiras notas da melodia. Eu já não corro o risco de cantar desafinado. Mas, vamos supor que a música em Dó estivesse alta. Eu vou baixar. Baixar para que tom? O que vem mais baixo que o Dó? Antes do Dó, eu tenho o Si. É só meio tom ali, o Si para o Dó. Então, eu baixei muito pouco. Mas, você pode fazer também essa transposição de pequenos intervalos. Não tem problema nenhum. Vai depender tudo da tua voz. Eu baixei muito pouco. Eu posso baixar para Si bemol ou posso baixar para Lá. Certo? Si bemol daria um tom e Lá um tom e meio. Vamos experimentar em Lá? Então, quando era Dó, a música começava em Sol, Dó. Certo? Agora, ela vai começar um tom e meio abaixo. Então, eu pego essas duas notinhas e baixo também um tom e meio. Vai ficar o quê? Mi, Lá. Certo? Então, fica muito fácil. Sorri. Agora, eu achei que ficou ideal para mim. Então, eu achei a minha tonalidade, eu achei a minha altura para essa música. Então, é simples dessa forma. Eu acho que essa dica é muito importante. Essa dica vai te ajudar bastante. Então, quais são os pontos principais dessa dica? Procurar a tonalidade ideal. Vai ter a música na tonalidade que você, de repente, tirar na internet, aprender com alguma pessoa. Dentro dela, você identificar as primeiras notas para você poder entrar afinado. E aí, durante a música, você vai perceber se ela está alta ou baixa. E você vai fazer essa transposição. Ou para cima ou para baixo. Tem muitas outras dicas, mas essa funciona muito bem. Vai por mim. Beleza? Eu te convido a conhecer mais o meu trabalho. Entrando aí no canal, como eu já falei. Mas também deixando um comentário. Vamos entrar em contato. Manda mensagem. Se quiser umas aulas particulares também, é só falar. Eu trabalho com o curso online. E nós estamos aí para crescer juntos nessa arte maravilhosa que é a arte de tocar violão. Um grande abraço e sucesso. Sorrir. Sorrir.